Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um... Bom dia, Bitcoin! Fala, meus queridos! Tudo em ordem? Bora fazer aquele vídeo curtinho de orientação do mercado que eu estava dando uma olhada no BTC e eu vi uma possibilidade do que pode acontecer. Beleza? O BTC veio com tudo, bateu lá na FIBO de 382, desse movimento que ele fez agora, a gente puxar lá do fundo, fez lá o movimentinho de 382, bateu lá em 382 e veio com tudo. Rompeu também a LTB do RSI que a gente tinha traçado, indicando que ele vai vir para cima. Só que... só que tem um detalhe. Deixa eu tirar aqui, ó. Então a gente já viu que bateu em 382, certo? Tem um detalhe. Qual seria esse? O BTC pode estar fazendo este movimento também, tá? Seria um ombro, cabeça a ombro no topo desse movimento aí, ó. Indicando uma reversão, uma correção mais forte. Perfeito? Galera, isso daqui é só uma possibilidade. O que aconteceria se vier a acontecer isso? O BTC, se por acaso ele não conseguir romper os 9,600, 9,580, 9,600 e entrar em correção e completar isso daqui, ele pode vir cair mais forte buscando lá 8,5 ou até mais abaixo, 8,200, 8,300, tá? Essa regiãozinha que eu tinha deixado era uma correção do quê? Uma correçãozinha de 0,5 a 0,5,1,8 da Fibo, que era onde eu tinha traçado aqui para vocês anteriormente, ó. Já colocado aqui. Possibilidade do BTC vir aqui a 0,5 ou a 0,5,1,8. Entre 8,900 a 8,700, beleza? Bater nessa região e subir. Só que se completar esse ombro, cabeça a ombro, a correção deve vir mais forte. Não sei se iria invalidar o movimento todo, porque até aqui embaixo, aqui em 8,500, tá válido. E se a gente pega aqui, ó, o tamanho da cabeça, o tamanho da cabeça vai bater exatamente aqui, ó, em 8,5. E mesmo em 8,5, uma correção em 8,5, iria bater onde também? Bateria na média de 200 períodos, que seria uma ótima correção. Seria uma correção de 7,8,6, batendo lá na média de 200 períodos, para depois subir com tudo, tá? Isso daqui é apenas uma suposição, uma possibilidade que eu me atentei aqui, que eu falei, opa, não dá para descartar isso. Por quê? Se por acaso rejeitar aqui, possivelmente a gente vai ver uma correção mais forte. Se romper 8,620 ali na região do último topo, que foi o topo da cabeça aqui, ó, para onde que ele vai? Vai seguir a análise, galerinha. Seria mais uma pernada do BTC, fazendo uma micro correção aí, de 3,8,2 da FIBO apenas, do movimento, e buscando onde? Qual que seria o próximo alvo? 10,300 a 10,500. Ele iria finalizar desse modo a onda 5, perfeito? Para ele depois poder corrigir mais forte. Galerinha, ontem a gente falou bastante do BTC, de altcoins. Então, além desse vídeo, veja lá o vídeo de ontem, tá? Entra no canal, vai lá no vídeo de ontem, que foi o vídeo da live. Ficamos aí 40 minutos discutindo aí altcoins, várias análises, analisei tudo. Link, ITH, EOS, Neo, Monero, XLM, Tron, Atom, MTL, Qtun, LTC, tudo, 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 tudo. Ontem foi uma coisa mais linda deste mundo. Por quê? Porque ontem, meus queridinhos, ontem, olha só, ontem a gente passou... Essa aqui é a análise que eu postei hoje. Ontem a gente tinha postado aqui, ó... EOS bateu alvo 3.7, ETH bateu 6.9. Qtun bateu alvo 1, quase foi lá para o alvo 2. Aí o BTC começou a subir. Tron bateu alvo 1 também. A gente tomou um outro stop na OGN, mas essa bendita aqui, a gente vai pegar a onda certa dela. Neo bateu 7%. Mas ontem o espetacular foi o seguinte, meus caros. Cadê, bandido? XLM, outro sinalzinho que a gente passou da XLM já está com 9%. Tem essa análise no TradingView também, Ripple 6%. MTL, a gente postou esse sinalzinho ontem de manhã. Em questão de 2 horas a gente pegou 34%. Foi coisa mais linda do mundo. Graças a Deus a gente está com uma taxa de acerto altíssima. Perfeito? Boa parte dos nossos sinais, alvo 5, 47%. Os nossos sinais lá ontem, 9.7. XTZ, 20%. Aí tinha um outro sinal da XTZ atingindo 30%. Raven, 15%. ARN, 6. Pet, 9% subindo. Algo, 13%, acho que foi até mais alto também. A gente precisa atualizar. Isso daqui são sinais que a gente não atualizou ainda, tá? A gente precisa até atualizar hoje. Eu estava falando com o Arthur, a gente vai fazer isso hoje. Ou seja, em fevereiro a gente tomou apenas 2 stops e acho que em 11 sinais. Então a gente está com uma taxa de acerto de mais de 80%. Perfeito? E janeiro a gente fechou acima de 70% de acerto também. Acho que foi 74%, 76%. A planilha está no nosso... É só entrar na descrição do vídeo. Entra no canal de resultados e você tem acesso à planilha com todos os trades que nós fizemos. Beleza? Então não fique de fora. Vem logo para o nosso plano VIP. É só acessar criptoinvestidor.net. Qualquer dúvida, manda um e-mail lá. Além disso, na descrição do vídeo você vai encontrar link para o nosso canal de resultados, para o nosso canal onde nós postamos as notícias. E dentro do canal da Cripto Investidor, você consegue acessar também o nosso grupo público. Beleza? Além de, na descrição do vídeo você vai encontrar link de como colocar stop na Binance, link de como traçar FIBO, Elliot, link do nosso curso de criptomoedas perenciantes. É um curso grátis. Então todas as informações estão lá. Então galerinha, não fica de fora. Vem, vem, cara, não tenho o que falar. É o melhor canal, é o melhor grupo de trade, de criptomoedas do mundo, não é nem do Brasil, do mundo. A gente está postando sinal antes mesmo dos grandes grupos aí do mundo postarem. Beleza? A gente está dando call das criptos antes deles. Ou seja, a gente está afinado demais, pegando todos os movimentos possíveis aí. E só em moeda top. Não, a gente não trabalha, não fica trabalhando com cheatcoin, beleza? Cheatcoin é muito de vez em quando que a gente vê uma oportunidade e entra. Mas mesmo assim, a cheatcoin é para você estar com volume acima de 100 BTC. Se não for isso daí, a gente não entra nela, tá? É isso, meus queridos. Grande abraço a todos, um ótimo dia. Vamos ficar de olho no BTC, que ele pode estar fazendo esses dois movimentos aí, tá? Se bater ali no topo daquele canalzinho que eu mostrei e rejeitar, possivelmente vai confirmar ombro-cabeça-ombro no topo desse movimento, corrige mais forte, buscando lá 8,5 pelo menos, ou mais abaixo, 8,300. Se romper 9,620, vai buscar 10,300, tá certo? Resumão, é isso aí que você precisa saber. Grande abraço, valeu, fui! Deixa like nessa porra aí, valeu!